Se você está sentindo muita sede, muita fome, urinando demais, acordando de madrugada para urinar, perdendo peso sem ter feito força para isso, fique atento. Você pode estar com nível de glicose alta e ter diabetes. Por isso, procure um médico para fazer seus exames de rotina. Mas atenção, o diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa. Então, às vezes, a gente vive 8 anos com diabetes sem ter sintomas. Mas a gente, quando vai fazer o diagnóstico, muitas vezes a gente já tem complicação da doença. Então, complicação no olho, complicação no rim, complicação nas pernas de neuropatia. Por isso, a gente precisa incluir o exame de glicose na nossa rotina anual. Principalmente aquelas pessoas acima de 40, 45 anos, que têm um familiar com diabetes, por exemplo, pai, mãe, irmãos, sobrepeso, obesidade. Aquela pessoa que está sedentária, que tem hipertensão, triglicerídeo alto, devem fazer os exames de rotina.